Oressanjo, Brones! Voltamos aqui com o jogo Ibi. Então, vamos aqui no save. Então, galera, a gente tinha parado nesse puzzle dos quadros. Eu dei uma cortada no vídeo, porque... Tava ficando muito longo andando pra lá e pra cá, sem saber o que eu tinha que fazer. Então, eu lembrei que, nos vídeos que eu já vi do Mustafaga, do Piu Dai, quando eles estão no Aon, às vezes, a coisa mais inusitada é a que vale. Então, eu comecei a clicar nos quadros. Comecei a clicar que nem doida em cima dos quadros, mas nada acontecia. Aí, eu lembrei que aqui em cima tem um quadro de formiga. Então, eu comecei a achar, bom, talvez seja um código, coisa assim. Mas eu não achei nenhuma dica disso. Aí, quando eu fui aqui, mexendo da formiga de novo, adivinha o que aconteceu? Ó, dava pra pegar ele. Então, eu falei, ah, então a gente vai ter que botar eles todos juntos aqui. Ou quem sabe, mas não dava. Ou quem sabe dá pra aranha comer, mas também não dá. Aí, eu vim mais pra cá, vi esses quadros. O prólogo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não, perdão, último capítulo. Antes do buraco. Aí, eu fiquei pensando, pensando. Aí, eu mexi aqui no buraco. E colocou o quadro. É, ele rasgou quando eu passei. Então, quer dizer que eu posso passar muitas vezes nele. É um manequim. Epílogo. Então, tá, né, uma aranha comendo. Ai. Ai, caralho. Ai, travou, travou. Putz, travou, travou, mano. Travou, fudeu, 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 fudeu. Fudeu. Não, voltou, voltou. Ah, não. Corre, 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 corre. Peraí. Ouviu um barulho. Ouço, ouço barulho. Nossa. Ela caiu, ela caiu, caralho. Nossa. Então tá, né. A gente não vai mais não andar de baixo. Combinado assim. Ninguém mais vai não andar de baixo. Beleza. Então, vamos lá. A gente pegou a chave. E a gente vai abrir aqui. Ah, um gatinho. E vamos salvar aqui primeiro. Pra eu ter certeza, né. Beleza. Desculpa, eu tô meio... Não tô resfriada, galera. Eu tenho alergia, tá me atacada. Bom, ali tem um buraco em forma de peixe. Então, acho que a gente tem que achar... Alguma coisa em forma de peixe no mínimo. Opa. Opa, tem um hippie angel aqui. Caralho, 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 caralho. Ah, acho que era que nem hippie angel. Eu teria que ficar sempre olhando pra ele. Pra ele não me atacar. Que a gente já assistiu o Doctor Who. É verdade, aqui a vida... Nossa vida, galera, é a rosa. E toda vez que a gente achar um vaso de água... É pra recuperar a vida. Só que... Não dá pra usar o mesmo vaso mais de uma vez, parece. Quem conhece a série do Doctor Who vai entender a... Porque eu pensei que era um hippie angel. Peraí, vamos ver se eu coloco aqui o peixe. Não, ainda não. Tem que ser ele inteiro, então. Ele tá só com a cauda. Parece um negócio escrito aqui, deixa eu ver. Brincar de esconde-esconde. Ah, tá. Tem que achar o moleque. Tá, vamos ver se... Ai, caralho. Nossa, me deram um tapa. Agora desculpa aí, mulher. Vamos saber que você tá pelada atrás da cortina? Foi mal. Sua menina também não precisa ficar assim, então. Pé da vida. Ai! Porra, mano. Todo mundo tá me batando hoje. Eu ia te fuder, mano. Achei você, molequinho. O po... É... Bem... Siga-me e pegue seu item. Nossa! Nossa! Ai, que merda, gente. Eu sem querer cliquei o enter aqui quando eu tava virando. Tá, peguei a cabeça do peixe agora. Tá, temos o peixe inteiro. Ah, só vamos cair? Merda. Ah, cabeça e cauda. Mas não sei bem se essa seria a chave. Ah, claro que é. É bem óbvio. Ah, tá. A mão saiu. Achei que ela, tipo, ficava só nessa sala. Agora eu ficava andando com a gente até a gente andar pro gatinho aqui. Então, tá, né? Tá, gatinho. Valeu aí. Vamos salvar aqui. Já vi que... A coisa vai ficar tensa. É, todo mundo me detesta aqui, mano. Todo mundo. Não tem um quadrozinho, amigo? Se foder, viu, mano. Se foder, mano. Tomar no cu você, ô da língua aí. Ah, caralho. E indo por cima, o cuspe dele é ácido. Dá dano. Tá, puta. Cuidado com os lábios. Tá. Justo quando você esqueceu. Ah, caralho. Eu já imaginava que fosse acontecer uma coisa assim, mas achei que ia vir de todos os lados, então. Ah, tá. Aqui é um pozo matemático. O quê? Eu vou ter que contar quantos carinhas tem aqui em cima? Tipo... Ah, não dá pra mexer. Ai, caralho. 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 Peraí, 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 peraí. Ah, ele não tá me seguindo, mano. Achei que ele tava me seguindo, mas não tava. Ah, tá. Tem uma coisa escrita nela, 18. Nossa. Será que eu vou ter que derrubar todos os manequins pra saber? Verde, 18. Aí tem um rosa e um azul. Não, é roxo. Pô, mano. Aqui só tem vermelho e azul. Vou ter que misturar eles, é isso? Tá, vamos na sala dos mentirosos. Então, tá. Em frente à estátua, vá para o leste. Não, oeste, perdão. Três passos e para o sul, um passo. Ah, tá. Sala dos mentirosos. Provavelmente eles estão dando algum código aqui. Pra eu tentar usar em algum lugar. E claro, como se for ao quarto dos mentirosos, você vai ter que descobrir qual deles está falando a verdade. Tá. O vermelho e o amarelo acham que o branco está falando a verdade. Né. Leste, dois passos. E sul, dois passos. Bem, vou chegar perto da estátua primeiro. E dar dois passos. Não, peraí, peraí, peraí. Eu acho melhor a gente salvar, né. Acho melhor a gente salvar. Porque eu não sei. É uma estátua. Vai que ela me mata. Não tem como eu fugir. Ela me mata melhor, né. Previndo que mediar. Então, tá. A gente vai... O de branco está falando a verdade. O de branco está falando... Eu concordo com o de amarelo. Então, tá. A gente vai seguir a dica do branco. Chegando perto da estátua, dando dois passos para o leste e dois passos para o sul. Um, dois passos para o leste, que aqui seria a direita, e dois passos para o sul. E eu morri. Ai, que legal. Mentiroso do caralho. Da puta. Começar de novo essa... Da puta, mano. Então, vamos lá. Vamos lá. Ainda bem que a gente salvou, né. Então, tá. Você está mentindo. O de amarelo está mentindo. O branco está mentindo. O azul acha que o verde está falando a verdade. Então, tá. Perto da estátua. Três passos ao oeste. Perto da estátua. Será que é aqui embaixo? Não. É perto da estátua, né. Tá escrito lá. Fica de frente para a estátua. Fica de frente para a estátua. Dá três passos ao oeste. E um para o sul. Mano. Só tem mentiroso aqui. Filhos da puta, caralho. Nossa. Tantos puzzles, minha gente. Tantos puzzles. Mentiroso. Então, tá. O verde e o azul também estão mentindo. Seu mentiroso. 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 Então, beleza. Sobrou você, marronzinho. Quatro passos ao oeste. Dois passos ao norte. Vamos lá, garoto. Não me decepciona, hein. Vamos lá. De frente para a estátua. Dois, três, quatro passos. Dois passos ao sul. Opa. Consegui alguma coisa aqui. Pô, um quatro roxo. Mas que foi esse barulho? Caralho. Caralho. Que barulho foi esse? Foi você a estátua? Não. Ai, puta. Que pariu. Eles mataram. Eles mataram o... Quem falou a verdade? Filhos da puta. Não é à toa que todo no quadro me odeia aqui. Quando ajuda, vem um barbaco e mata, mano. Vai tomar no cu de vocês. De fuder, mano. De fuder. Bom, tem um quatro roxo. Beleza. E um... Dezoito verde. Eu dou uma travada monstro agora aqui. Mas ainda falta esse do meio. Tenho dezoito no verde e quatro no roxo. Será que esse aí é o vermelho? Não, não, não. Esse jogo consegue reproduzir bem o vermelho. E o vermelho iria aparecer. No preto, muito bem. Então, isso aí tá mais pra rosa. Puta, eu vou ter que achar o número rosa. Mas aonde? Antes de não fazer a mínima ideia. Foda, viu? Bom, galera. Eu vou terminar no vídeo por aqui. Se vocês gostaram, favoritem o vídeo. Ajuda pra caramba. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar nossas séries e nossos jogos que estaremos fazendo. Passe no nosso blog para conferir. É que agora tá meio parado porque a Neko, ela tá viajando, né? Só eu que fiquei em casa nas férias. Eu e o Commander, né? Então, a gente se lascou, né? A gente não tem férias, a gente se furnicou. Bom, mas é isso. Um abraço pra vocês, galera. E até o próximo vídeo.